Olá meus amigos, estamos juntos hoje para mais um Caso dos Bão, com a dupla Genaro e Farte. E hoje com a participação de nossa amiga Sandrinha. Curtam essa. Meu cavalo é um puro sangue e com a velocidade batilha sou. Se levar ele para uma corrida, de certeza será campeão. Não tem para ninguém, oxe. Você diz assim porque não viu meu cavalo. Já está sendo visto por vários parafins de corrida. Mas ele não está à venda não. Ele eu não tenho preço mais nunca. Já vi seu cavalo sim? Pois não tem preço não. Nunca venceria o cavalo. Vocês falam assim porque vocês não conheceram minha mula. Ah, duvido. Sua mula? Sim, minha mula, veloz. Oxe, então fale sua mula para nós, senhor. Estava eu vindo montado em minha mula? Vindo do campo para a cidade. Quando olhei para trás, eu vi que vinha vindo uma chuva. Sabe daquela chuva grossa, aquela chuva que vem vindo? Então se esmei de não deixar a chuva me apanhar. Então disparei com a minha mula em uma velocidade tremenda, sabe? Que história arretada é essa, Genaro? Estou anda vendo muito firme de faroeste, homem. A chuva vinha até a ponta do rabo da mula e voltava. Vinha e voltava, vinha e voltava. Até que a chuva acabou por desistir. Entrou a mula foguente em ração. Sim. Só que na entrada da cidade, a mula vinha correndo tanto e de repente, puf, caiu. Oh, doideira, senhor. Aí vinha passando um amigo meu, veterinário, pegou, examinou, e constatou que a mula já tinha morrido há 15 minutos atrás. 15 minutos depois? Eita lastreira. Sim, é que ela vinha vindo correndo tanto, 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 que acabou por correr 15 minutos já estando morta. Só com o embalo que ela vinha vindo. Ele lascou. Oh. Pois essa foi de lascar o cano, senhor. Tá doido? Bom, amigos. Se você gostou deste caos, siga o canal do nosso amigo Altair no YouTube. Se inscreva no canal e dê um like, porque isso é muito importante. Até o próximo caos. Um abraço. Fica com Deus. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí